Olá, meus amores, o livro de hoje é O Monjo Executivo. É um livro um pouco diferente do que nós estamos trabalhando, ele é alta, junta, mais ou menos. Vai falar a história de um homem que ele é executivo, ele é pai, ele é marido, mas a vida dele tá muito conturbada, o filho dele tá rebelde, o casamento dele não tá indo bem. E aí a esposa dele manda ele, literalmente manda, contra a vontade dele, pra um seminário. Quando ele chega lá, ele vai ter aulas com o irmão Simeão. Toda a vida dele, ele tem alguma coisa com Simeão. Quando tem o batismo dele, na igreja católica, a passagem de se ler é sobre Simeão. Humberto é uma religião protestante lá. E no batismo também vai falar sobre Simeão. No casamento dele, falam sobre Simeão. No cerimônio lá com o filho dele, parece também, falam sobre Simeão. E aí, quando a esposa dele diz que ele tá, que ele já fez uma precoa e tudo, ele vai pra seminário, ele tem um sonho, que chega uma voz pra ele e diz Ache Simeão e o escute. E aquilo deixa ele muito confuso, porque já é Simeão demais na vida dele. Quando ele chega nesse seminário, ele vai ter aulas, Ele sabe que Lee Hoffman tá vindo, e ele fica entusiasmadíssimo. Porque Lee Hoffman era um grande executivo. Que ele era, sim, o sonho de toda a empresa, de toda a executiva, era ser com aquele homem. Só que ele sumiu com nada. E ele, o negócio é super na cama, meu Deus. Vou conhecer Lee Hoffman. Quando ele chega no quarto dele, tem um sinônimo, no encanamento da pia dele. Quando ele vai falar com o homem, o homem se levanta o prazer. Meu nome é irmão Simeão. Serei o seu professor. Quando ele olha, ele rola. Meu Deus, tal, né, o cara que ele queria tanto conhecer o nome Simeão ali. E ele fica ainda preocupado com essa questão de Simeão. E ele, mesmo Lee Hoffman sendo o irmão Simeão, né, sendo o professor dele, ele queria que se encontrar algum horário pra ficar só eles dois conversando. Pra ele aprender tudo que o grande, mestre fantástico, Lee Hoffman, sabia. Marcam toda vez antes do culto se encontrar na capela pra conversar. Além disso, ele começa a ter aula com o irmão Simeão. Só que aí vai quebrar muitos paradigmas dele. Por quê? Na turma dele, além dele, que é empresário, tem o amigo de quarto dele, o companheiro de quarto dele, que é o pastor Batista. Existe um sargento militar. Existe também uma técnica de enfermagem, uma diretora, uma professora e outras pessoas. E aí eles vão discutir pontos básicos da liderança. É um ponto muito discutido, que é sobre liderança e serviço. Quem é líder e tem que ser servo antes. E uma questão muito, que mexe muito com ele, principalmente com o sargento, deixa o sargento levantado. É a questão do amor. Que aí vai ser muito trabalhado. As duas questões mais trabalhadas é o serviço e o amor. Por quê? E aí eles vão ver o que seria exatamente o amor. Porque uma coisa é você amar, outra coisa é você apenas respeitar e não amar. Mas para você respeitar, você tem que ter amor. E é toda uma discussão. E eles fazem muitos trabalhos. Eles fazem pirâmides de hierarquia, de prioridades, de serviço. Vão discutir muito sobre a pessoa de Jesus. Pela questão de Jesus ter amado, de Jesus ter servido. E de Jesus ser o maior exemplo de liderança que já existiu. E uma das coisas que eles falam é que o amor é o que o amor faz. O que não é só, o que é o que bate muito diferente com o sargento. Não é só o eu amo você. Você não vai chegar para um funcionário e falar uma coisa assim. Mas são as atitudes que você tem para com os seus liderados que vai mostrar o seu amor por ele. O carinho, a compreensão que você tem por ele. A atenção que você dá. O tato que você usa para cada pessoa. Mostrado em ações. Eu selecionei algumas pessoas. Para a discussão. Que sobre essa questão do amor. Porque falar muito amor fala-se muito entre homem, mulher, cônjuge, pai e filho. E ele vai mostrar que nas relações mais... Menos íntimas que nós tivermos, nós mesmo assim temos que ter amor. Através das nossas atitudes de mostrar amor. Uma frase que Simeon diz, se não queremos um bebê, nós o abortamos. Se não queremos um cônjuge, nós o divorciamos. E se não queremos o nosso rogô, nós praticamos a autonazia. Uma linda sociedade descartada. E é o que tem mostrado. E como eles são... Como ele ali era um empresário, ele mostra toda a ação de vida dele. Que ele realmente... Ele era um homem que não praticava amor. Era um empresário rudo. Chato. Que os seus literários não gostavam dele. Ele era o sucesso. Todos os empresários do ramo queriam ser como ele. Ele era um mito. Uma lenta. Mas as pessoas que trabalhavam com ele não tinham essa mesma apreciação. Porque ele era uma pessoa desagradável. E algumas ilustrações que ele mostra é que todos queremos estar envolvidos. Mas não queremos estar comprometidos. E aí ele faz uma analogia com o café da manhã norte-americano. Que é o povos com bem. A galinha, ela está envolvida. Ela dispõe um beijo dos homens. Agora, o porco, ele está comprometido com a causa que ele se dá para que se tenha um beijo. Então, ele vem mostrar que a falta de amor pelo que fazemos. A falta de responsabilidade que nós temos faz com que nos tornemos envolvidos. Mas não comprometidos. E a frase principal do final do livro, que quando ele muda, né? Tanto a história de mudança de Simeão, quanto a do personagem, quanto também o livro, é uma frase de Tolstói que ele diz. Todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Não podemos mudar o mundo, só podemos mudar a nós mesmos. Então, o livro, ele deixa isso bem, claro, assim, para que nós pudermos, nas pequenas coisas, que nós vamos ajudar as outras pessoas, pelo menos para que elas percebam. Que elas também podem mudar, nós não podemos fazer porque elas mudam. Mas essas pequenas mudanças que nós podemos fazer em relação a nós, as outras pessoas também podem querer fazer isso e praticar o mesmo. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijinhos. Tchau, tchau.